Estamos discutindo questões específicas que possam garantir uma melhoria das condições de trabalho. Por exemplo, em relação aos professores, havia uma preocupação, o governo vai mexer na jornada ampliada de trabalho? Nunca passou pela cabeça do governo a modificação na jornada ampliada de trabalho. O governo vai garantir o pagamento de auxílio transporte e auxílio alimentação para os professores temporários? O governo vai garantir o pagamento para esses servidores temporários. Enfim, as questões são tratadas ponto a ponto com o objetivo de garantir segurança para as categorias e para que elas possam retomar ao serviço que é o que importa. Quem está sendo prejudicado com essa greve é o conjunto da população. Até porque a greve não vai fazer surgir dinheiro. E é por isso que a gente faz questão, no nosso diálogo permanente, de abrir aos sindicatos as contas do governo. Para que eles possam saber que os compromissos financeiros que não estamos assumindo agora é por total impossibilidade de fazê-lo. E nós queremos fazer tudo com responsabilidade. Assumir compromissos que nos permitam pagar no momento adequado, no momento que efetivamente tenhamos condições de fazer isso.